Fala, galera! Falta pouquinho, hein, pro programa Atmosferas, o programa das camadas radicais. Já botei até um casaquinho aqui, ó! Uuuuh! Tá frio! Domingo! É! Pé de cachimbo, cachimbo é de ouro! E tem programa Atmosferas com a sua amiga de todas as horas, Luciane Rocha, em www.radio-missureboline.com.br Olha o mapa, olha a explosão musical aqui pra você! Esse quadro aqui, ó, Raul Pumar na situação do contexto! Então, vem, vem, vem! Domingo! E amanhã, isso, segunda-feira com lei, tem a reprise do programa Atmosferas! Isso! Às 11h às 15h, horário de Brasília! Tô te esperando e tá tudo pronto! É só chegar! Vem, vem, vem! Compartilha com os amiguinhos! Ié, ié, ié! Uuuuh! Valeu! E aí, ié, ié. E aí, ié!